E aí, qual é? Qual é o teu nome, parceiro? Meu nome é Maurício Ávila. Prazer, Maurício. Sou o Rafael. Vou te levar nesse tour hoje aí, essa coisa maluca que nós vamos fazer aí. Bem-vindo ao Skydive Taft, tá? E como é que tá sentindo? Cara, eu tô excitado aí, acho que vai ser uma sensação muito boa. Já tava, desde o início da viagem, já tava pensando logo no chegar aqui, voar um pouco. Passar por esse momento logo, né? Exatamente. Tô na adrenalina aí, cara. Acho que vai ser bacana. Massa, massa. Você é viciado em adrenalina? Tô, tô boa. Bom, então tá no lugar certo, filha. Nós vamos fazer aqui, coisa ficar muito louca. Lembra aí do que a gente conversou sobre o salto, dar uma selada bacana. A nossa saída. Beleza? Beleza. Sorrisão pra câmera aqui, pro galera te ver lá. Isso aí. No Braza. Fico feliz contigo. Beleza. Manda uma mensagem pra galera aí. Isso aí, tô aqui nos Estados Unidos aí, vim. Fui muito bem recebido pelo meu amigo Luiz. E isso aí, cruzado. Vocês vão ver aí no vídeo aí, popular. Gaiara, valeu. É nóis. Vale. Te vejo no... See you in the sky. Yeah. Fico feliz contigo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL